Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre um negócio aqui que tá aparecendo muito, né, eu preciso falar sobre isso, que é os problemas de desempenho do Elden Ring. Eu vi muita gente reclamando, eu quis esperar sair um pouco ali a opinião da galera no Metacritic, na Steam também, pra poder fazer o vídeo, porque eu queria saber como que era a opinião geral pra comentar sobre isso aqui. E ontem, né, o Metacritic liberou ali, e as notas são bem baixas, né, do pessoal, principalmente no PC, tá? No Playstation também não tá nada muito incrível, tá quase 8, assim, mas no PC, onde a nota chega 5 e pouco, mostra o descontentamento de muita gente em relação à otimização do jogo. A gente vai falar sobre isso, eu quero falar sobre as minhas... o que eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai melhorar, e não deve demorar, pelo menos na minha visão, vou decorrer o porquê. E vamos comentar sobre todo esse caso de má otimização do jogo, e algumas coisitas más, né? Na nossa review a gente comentou sobre isso, sobre a otimização ser bem péssima, né, ainda mais na minha placa, que eu tive que mudar lá, eu tive que locar em 40 FPS pra não ficar dando muito drop, que dava uns drops bizarro. Teve o update de 13GB que deu uma pequena melhorada, mas ainda assim é bem problemático, com o meu PC, que é uma 3060, né, os computadores mais básicos estão sofrendo, e muito. É pior do que eu imaginava, né, porque os sites quando fazem review, por exemplo, a grande maioria tem um PC bom, principalmente lá fora, né, que é muito mais acessível. Então eles acabam não vendo esse lado dos PCs mais básicos, com requisitos mínimos, e não caem matando tanto em cima disso. Mas vamos falar sobre isso aqui. E estamos disponibilizando aí a pré-venda na caixa tematizada aqui do canal, com o tema do Soler, escolhida à mão por mim, vai ter a action figure de Soler, blusa, copo e muitos mais itens, então acessa o link na descrição pra você garantir a sua, e vem comigo pro vídeo. Então, né, o principal descontentamento ali da galera é, obviamente, com a otimização. E isso já era algo que me dava muito, assim, receio, quando liberaram os atributos, né, que eu achei altos os atributos mínimos. Muita gente falou, né, isso não é altos, não, isso vai rodar fácil, isso aí é normal, só que não era o padrão, porque, tipo assim, era um requisito alto em relação a outros jogos iguais. Mas, tipo, o próprio Dying Light 2, que tinha saído semanas antes, tinha um requisito menor, e era, tipo, construção, muitos inimigos, NPCs na tela ao mesmo tempo. E, né, não era tão mal otimizado, não era muito bem otimizado também não, o Dying Light 2, mas não era, tipo, injogável, ou muito irritante, como é o Dying Gear, e muito irritante, né, injogável. E, tipo, pedia menos. E eu estranhei, muita gente falou que não, não vai acontecer isso não, e tal. E, o que eu temia, aconteceu, né, o jogo é mal otimizado. Quando eu estava jogando, eu não deixei de falar isso na minha análise, mas, quando eu estava jogando, eu tinha um pouquinho aquela esperança de, assim, pode ser que melhore, por quê? No PC, existe uma trava, é tipo um denuvo, que é pra não vazar, quem recebeu antes não vazar o jogo. Aí eu falava, pô, quando o jogo lança, eles removem isso, e o jogo abre pro público. Eu falava, então, provavelmente, isso pode estar causando queda de desempenho. Mas, não, os problemas persistiam, os mesmos problemas que eu tinha, mesmo quando o jogo saiu, continuaram tendo drops de FPS. Principalmente em áreas como o Link Grave, que é a área inicial do jogo. O que é engraçado, que, tipo, na metade do jogo, eu não sentia mais tantos esses drops, era mais a área inicial, tem algum problema com essa área inicial, e um mapa um pouco mais à frente, que também lagava, e esse, porque tinha realmente mais elementos na tela. Então, o desempenho é problemático. E isso me dava um certo receio, porque, cara, era o primeiro jogo de mundo aberto da FromSoftware, e jogos de mundo aberto, né, é muito mais coisa, e precisa de otimização, algo que a FromSoftware não tem experiência. Ela não tem experiência em otimização, e muito menos em mundo aberto. Esse aqui, tipo, é o mundo aberto da FromSoft, criado há muitos anos, depois de algum outro jogo dela, né. Ela teve, tipo, desde 2009, que ela não cria jogos de mundo aberto. Que eu me lembro, não sei se teve arma de cor aberta, enfim. Enfim, então, assim, ela não tem uma experiência de mundo aberto de otimização. E isso me dava um medo, e foi aquilo, né. E isso tem que ser reclamado, de fato. Acho que todo mundo que tá reclamando tá com razão, tem razão de realmente lançar notas baixas, ou deveria sair bem otimizado pro PC, adiar-se mais tempo que fosse, né. Não é porque eu sou infinitamente fã desse jogo, e eu tô amando jogar The Ring, que, né, as coisas erradas não tem que ser faladas, tem que ser faladas, meu amigo. Não tem isso de ser fã, tem que passar os paninhos, não. Então, realmente, certo reclamar, mas eu espero que a fansoft melhore. E por que que eu acho que, é, essas melhoras podem vir antes, dependendo, né, do que a gente imagina. Porque o problema aqui é otimização. Não é problemas de bugs, como foi Cyberpunk que lançava patches, que corrigia mais de mil problemas dentro do jogo, né, e depois apareceu mais mil. Não, aqui é otimização. O jogo não tem bugs. Todo jogo tem bugs, né. Mas não é aquele jogo que, cada canto que você anda, é bugado. O único bug que eu tô vendo a galera reclamar muito é de inimigos não aparecer, mas isso eu acredito que tá relacionado à otimização também do jogo. Né, alguns inimigos ficam invisíveis, como eles se não renderizassem. Tá, mas não é questão de jogo ser totalmente bugado, você, tipo, cair em limbo, você não conseguir concluir uma quest, você, tipo, entrar numa arena, não aparecer boss, isso aí não acontece no jogo. Né, isso aí o jogo funciona muito bem, né, fora essa otimização. Então eu acredito que esse trabalho de otimização é mais fácil do que você ter que praticamente refazer um jogo que é o caso de Cyberpunk, porque o jogo saiu 70% completo, os outros 30% leva tempo pra fazer, e a The Ring não. A The Ring tá 100% completo em questão de conteúdo, jogabilidade e tudo, mas o problema dele é a otimização. Então eu acho que isso vai melhorar, mas, né, eu ouço muita gente falar também, ah, mas a From Software já é conhecida, ela já tem esse negócio de má otimização, mas isso não é algo que a gente tem que assumir como normal, não é normal. Uma coisa deu falar, né, ah, mas a Nintendo já tá acostumada a cobrar por jogo dos anos 90 60 dólares. Não, tem que reclamar, não é porque é uma prática comum, né, que ela tem que ser aceita. Se não é uma prática boa, tem que ser criticada. E a From Software, né, e a Bandai falaram que já estão trabalhando nisso, pediram desculpa pros jogadores, falando que vão arrumar e vamos torcer, tá? No PC é bem mais problemático, mas eu tô vendo bastante reclamação nos consoles também, parece que o Xbox tava com alguns problemas de conexão, mas eu espero que de fato arrumem isso, porque por trás desse, né, dessa primeira impressão negativa em questão de otimização, o jogo é incrível, cara, é incrível. Estou com quase 90 horas de jogo e tô descobrindo área nova, tá? Então é muita coisa legal, é um jogo muito rico em cenário, em inimigos ali, em, tipo, em questão de design mesmo. É fantabuloso. Então eu espero que esse probleminha seja corrigido, porque é bem ruim esse problemão aí, ofuscar as outras coisas do jogo que são muito incríveis. Outra coisa que eu vejo muita gente reclamar é a questão de gráficos que eu tô vendo, mas o Elder Ring tá acontecendo o seguinte, né, cara? O Elder Ring, eu acho que ele saiu muito da bolha Souls que a gente tava inserido e foi pra outros locais. E a galera tá vendo agora que, tipo, Souls nunca foi gráficos, né? Nunca teve gráficos lindos, ele nunca vai ter um gráfico a Horizon Forbidden West, que é bem bonito. Não vai ter esses gráficos porque não é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é mover a equipe mais em direção ao combate, à questão de design mesmo, né, design visual e tal, ou música, do que simplesmente ter um gráfico lindo e absurdo. A própria FromSoft falou que já até se sentiu intimidada pelo Demon's Souls, mas que não é isso. A equipe deles trabalha bastante pra tentar trazer gráficos legais, mas que não é o objetivo primário. E a gente precisa lembrar que a FromSoft, ela não é uma empresa gigante, como a Ubisoft, que tem vários estúdios e desenvolve vários jogos por ano, ou uma Sony também. A FromSoft desenvolve, no máximo, dois jogos ali de uma vez. Às vezes pega uma equipe e começa a desenvolver um joguinho ali enquanto foca no principal, ou um jogo muito simples, às vezes vai três, mas é muito difícil ela focar em, tipo, vários jogos, conseguir lançar vários jogos como a Ubisoft da vida faz. Então, essas empresas muito maiores, obviamente, com uma equipe muito maior, aí sim eu acho que é bem justo a gente cobrar uns gráficos mais bonitos. Só que a FromSoft não é tão gigante e tal, e nunca foi muito o foco dela, e os fãs estão ok com isso. Eu acho que se os fãs estão ok com os gráficos serem mais simples, ele não é feio, ele só é um gráfico mais simples, é um gráfico ok, eu acho que está de boa, eu acho que você não tem que mexer muito se está funcionando as coisas, se o jogo ainda é bem aceito pelos próprios fãs da franquia. Enfim, eu acho que essa aqui é a minha opinião, eu acho que tem que ser realmente, a galera tem que reclamar, dar essas notas baixas, para a empresa logo se mexer, porque você está pagando por um produto, você está recebendo ele com mau funcionamento, por mais que ele seja um produto bom, inicialmente ele está com mau funcionamento, então tem que reclamar mesmo. Mas enfim, Elder Ring é um excelente jogo, se você está com medo da otimização e tal, para pegar ainda, espera um pouquinho, com certeza, eu acredito que isso vai ser arrumado, e aí você vai aproveitar o fino do fino que esse jogo tem para oferecer para vocês, porque ele é incrível, sério mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e fui.